Bora lá, mais uma viagem no ônibus do Açuério? Seguindo aí com viagem a Manaus, obrigado pelo carinho de vocês, curtindo aí a nossa viagem. Mais uma viagem no ônibus do Açuério, com destino a Manaus, o estado do Amazonas. Obrigado pelo carinho e audiência de vocês, sempre curtindo aí as nossas viagens. Obrigado pelo carinho, a galera chegando aí no nosso ônibus do Açuério. Obrigado pelo carinho e audiência de vocês, sempre curtindo aí as nossas viagens, simbolizando aí o Brasil inteiro, né? Obrigado pelo carinho aí de todos vocês, tá bom? Bora lá, seguir viagem no ônibus do Açuério, com destino a Manaus. Obrigado Roraima, se despedindo aí de Roraima. Meu amor, aonde está você? Me diz por que fugiu assim de mim, sem me dar oportunidade, de saber toda a verdade. Explicar-me esse fim, diz pra mim toda a verdade, que essa tal felicidade, não trazias para mim. Por que me iludir desse jeito, essa dor que dói no peito, até parece não ter fim? E agora, eu sigo a minha estrada, sem os teus beijos, sem teus abraços, sem teus carinhos. Quem sabe um dia, você vai voltar pra mim, trazer de volta, lindas flores, belos dolores, pra entramar o meu jardim. Diz pra mim toda a verdade, que essa tal felicidade, não trazias para mim. Por que me iludir desse jeito, essa dor que dói no peito, até parece não ter fim? E agora, eu sigo a minha estrada, sem os teus beijos, sem teus abraços, sem teus carinhos. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, você vai voltar pra mim, trazer de volta, lindas flores, belos dolores, pra entramar o meu jardim. E agora, eu sigo a minha estrada, sem teus beijos, sem teus beijos, sem teus carinhos. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, você vai voltar pra mim, trazer de volta, lindas flores, belos dolores, pra entramar o meu jardim. E agora, eu sigo a minha estrada, sem teus beijos, sem teus beijos, sem teus beijos. E agora, eu sigo a minha estrada, sem teus beijos, sem teus beijos. Ela chegou de você, com os seus carinhos, me emocionou. Foi tudo tão de repente, o meu coração carente, por ela se apaixonou. Veja só, menina, você me fascina, vem sentir o meu calor. Por tudo que é sagrado, eu já estou apaixonado, quero ser o seu amor. Por tudo que é sagrado, eu já estou apaixonado, quero ser o seu amor. E esse é o nosso ônibus, nosso aéreo. Obrigado pela companhia, Filomena Santos, Cida Lopes, Sebastiana, Aurilene Silva. Obrigado, Glória Domingos, curtindo com a gente. Marlene Lima, Filomena, obrigado Cida Lopes também pelo carinho e companhia do nosso ônibus do aço aéreo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. A Neide participando com a gente, Carolina Ferri. Obrigado, Glória Domingos, pelo carinho dos amigos curtindo aí o nosso ônibus do aço aéreo. Com destino a Manaus. Obrigado a toda a galera da região norte. Nosso ônibus aí, simbolicamente passando aí por todo o Brasil. Obrigado, Aparecida Chaves, também curtindo aqui a nossa viagem. Obrigado pelo carinho e audiência de todos vocês curtindo aí a nossa viagem. Bora dar continuidade a nossa viagem com destino a Manaus. O nosso ônibus do aço aéreo. Foi quando entrei na net, nem podia imaginar Que apenas um contato Fosse a minha vida mudar Foi numa sala de bate-papo Quando tudo começou Lembro bem daquele dia Encontrei o meu amor Daí por diante nunca mais parou Eu estava apaixonado Só queria estar conectado Pra falar com o meu amor Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei E agora estamos a sonhar Com o nosso casamento Eu daqui e você de lá Desse jeito eu não aguento Temos que nos encontrar Chega de tanto virtual Nosso amor nasceu na net Mas agora ele é real Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Estou feliz Com esse amor que eu achei Eu nunca imaginei